Música Stuart Ewing, professor, autor de destaque e diretor na Faculdade Hunter e na Universidade de Nova York, faz um painel crítico sobre o papel dos comunicadores do governo Bush no episódio de 11 de setembro. Cada peça de comunicação foi criada cuidadosamente, procurando afastar o público da reflexão e trabalhar sua emoção. Segundo Stuart, esta é uma ameaça que a comunicação faz à democracia. No mundo de hoje, e eu diria especialmente dentro dos Estados Unidos, mas eu acho que teve um impacto global. Os eventos do dia 11 de setembro, isso realmente não tem nada a ver com persuasão. Isso quer dizer que esse dia 11 de setembro, 9-11, como é chamado, tornou-se algo que, de muitas formas, acelerou e transformou a comunicação. Não apenas dentro dos Estados Unidos, mas também dentro do Ocidente, globalmente. Apenas dois dias após esse evento, aqui à esquerda, o dia 11 de setembro, o dia que mudou a América. Em dois dias depois, com certeza mudou a América, mas eles não entenderam direito o quanto que ia mudar, como ia mudar a América. Mas eles sabiam que Deus abençoe a América faria parte da mensagem. E uma das coisas que acontecia continuamente nessa visualização, no dia 11 de setembro, na mídia americana, era mostrar as estruturas, o resto das estruturas, na forma do crucifixo. Eu posso acrescentar que, dia 11 de setembro, mais importante que isso, a descrição na mídia desse evento, e na internet também, em vários outros lugares, forneceu aos comunicadores uma lição objetiva em termos da utilidade de imagens. Como as imagens podem emocionar a emoção pública, pode excitar os sentimentos públicos e, ao mesmo tempo, dar a volta do entendimento do que seriam essas imagens. E, no meio dessa ansiedade coletiva, que foi criada por esse momento e por essas imagens, eu posso dizer que, pelo menos nos Estados Unidos, qualquer tentativa de refletir e entender por que isso tinha acontecido, qualquer tentativa de utilizar a lógica para desdobrar esse evento histórico, foi visto como um sinal de fraqueza. Foi visto como um sinal de traição. Walter Lippmann, ele era um americano nos anos 1920, e ele escreveu um livro chamado Opinião Pública, é incrível, porque é a anatomia dessa coisa chamada público nessa cultura em massa. E ele disse que o poder dos símbolos é que eles intensificam o sentimento e eles acabam com o significado. O que a administração do Bush fez? Eles começaram a, muito cuidadosamente, criar um ambiente totalmente orquestrado. Então, cada anúncio que era feito, era apresentado dentro de um visual. Aqui nós temos uma foto do Bush, no dia 15 de agosto de 2003, quando ele anunciou que os americanos iam declarar a guerra contra o terror. Estamos um pouco abaixo e parece que a cara do Bush faz parte desse Mount Rushmore, desse monumento. E essa é uma experiência visual que eles criaram. E era para dizer que essa política é uma política que fez parte da tomada de decisões que foi feita por homens grandes de antes. Ele fez muito disso. É que a estratégia básica desse tipo de imagens é o que nós chamamos de justaposição. Então, você pega uma coisa e você coloca do lado de outra. É mais ou menos o que nós estávamos falando ontem. Você pega um videogame bastante hip, você coloca uma Coca-Cola do lado e você espera que as pessoas vão tomar mais Coca-Cola. E nesse caso, você tem um presidente, você coloca ele do lado de Jesus e você espera que as pessoas vão fazer mais guerra. Quando o presidente, o presidente na guerra do Vietnã, ele evitou qualquer contato com a atividade militar. É uma pessoa que, durante a guerra, estava na reserva, no banco de reservas e nem foi para o treinamento. E aí temos uma regra, como eu disse antes, que foi feita em 1922 na opinião pública. E nessa época, foi dito o seguinte, sem algum tipo de censura, a propaganda é impossível. E para fazer uma propaganda, nós precisamos de algum tipo de barreira entre o público e o evento. O acesso ao ambiente real deve ser limitado antes de qualquer pessoa poder criar um ambiente pseudo que ele acha desejável ou sábio. E, portanto, o que nós vimos em muitas dessas imagens é que a filosofia é traduzida em prática. Um dos problemas com essas formas visuais de persuasão é que, mesmo sendo eficaz, provocando uma resposta instantânea, eles trabalham com o espaço. Elas trabalham com o espaço. Nós lemos instantaneamente. Mas elas não têm uma vida longa. Elas mesmas. Isso aqui foi um comercial para um filme chamado Underdog, que foi lançado em agosto de 2007. E eu acho que foi o quarto aniversário do Bush anunciando a guerra contra o terror no Mount Rushmore. E agora nós temos o Underdog, que estava declarando a guerra na realidade. E, depois disso, tornou-se uma prática comum passar por cima do pensamento crítico para criar emoção. Isso é uma ameaça para a possibilidade de ter uma democracia significativa. Eu não estou falando da democracia que está sendo empacotada para aquele consumo em massa. Eu estou falando sobre a ideia de democracia que está predicada em termos de um público informado e comprometido que tem uma visão igualitária da democracia. Não a democracia que é um filme. Esse tipo de coisa, de muitas formas, é uma ameaça à possibilidade da democracia. Que tal coisa, de muitas formas, é uma ameaça a possibilidade da democracia. Legenda Adriana Zanotto